Galera, saiu as novas placas de vídeo da AMD, fica ligado comigo aí que eu vou trazer um pouquinho das informações do que aconteceu nesse anúncio da AMD. Então bora, fica comigo e roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, mano, e fala galera, beleza? Nenenzinho aqui. Então, como dito pra vocês, a AMD se anunciou hoje, no dia 28 do 10, para trazer suas novas placas de vídeo aí pro nosso cenário gamer. A gente tava esperando, claro, com certeza, esse anúncio da AMD, e com um grande acontecimento, a gente esperava que a AMD viesse pra destronar a Nvidia, pra ter esse combate aí, pra ter esses custos abaixados aí, pra ter uma concorrência no nosso mercado. Galera, e foi basicamente o que aconteceu, e eu vou falar um pouquinho das implicações disso, vou falar um pouquinho graficamente do que aconteceu aí nesse anúncio da AMD. E com toda certeza, valeu a pena esperar, e torcemos aí pra ter o nosso mercado, e eu vou comentar um pouquinho disso ali pra frente. Então, a nomenclatura aí ficou RX 6.000, a série RX 6.000, com as nomenclaturas de RX 6.900 XT, RX 6.800 XT e RX 6.800. Claro que ainda provavelmente teremos a RX 6.700, e talvez a 6.600, mas essas aí, por sub-consequência, vamos sair e ser lançadas agora no dia 18 de novembro, que vai vir somente no começo a RX 6.800 XT e a RX 6.800. Galera, a RX 6.900 vai ser lançada um pouquinho depois, creio que dia 3 de dezembro. Então, foi o anúncio feito pela AMD em relação aos nomes dessas placas e o dia do lançamento. E vocês aí que estavam esperando que a AMD fosse bater na NVIDIA, galera, a AMD tá batendo aí em todo mundo. A gente já tava vendo que a AMD já tinha batido em relação aos processadores com a Intel, mas agora também com as placas e vídeo. Como era dito, como era pra ser os rumores aí que saíram, a AMD ia alcançar pelo menos 50% ali do seu alvo, em relação ao que já vinha trazendo nas suas versões da RX. Galera, a RX a gente sabe que as versões passadas da AMD não foram tão boas, vieram bem conturbadas até pelo drive da Radeon em relação às placas de vídeo. Esperamos que com esses drives novos aí que venham com essas placas, façam a diferença em relação a escolher entre a NVIDIA e a AMD. Mas vamos lá, não comparando por drives, que a gente sabe que a AMD é um pouquinho complicada, mas comparando em desempenho de placa de vídeo. Galera, a RX 6800, vamos falar de baixo pra cima, a RX 6800 vai bater de frente com a 3070. Galera, ela vai bater e vai ultrapassar um pouquinho. Na verdade, a comparação do gráfico aí é com a 2080 Ti em relação a 6800. Claro que comparando mesmo, a 2080 Ti tá basicamente igualzinho a 3070 nas comparações criadas aí nos gráficos por aí afora pelos testes feitos pela 3070. Mas com a 6800, ela vai ser a primeira placa ali que já vai batendo diretamente com a 3070, ultrapassando os seus gráficos. Então, como vocês podem ver aí na tela, os gráficos da Radeon RX 6800 testada em games em 4K 60fps. Galera, ali vocês vão ver que em todos os jogos, basicamente, fora da The Division e também no Hofstein, existe a briga ali similar. Geralmente, a RX 6800 bate com todos os jogos ali a 3070. Lembrando que tem um porém aí muito interessante. Galera, ali como vocês podem ver na parte de baixo do gráfico, existe um mais Smart Access Memory. Galera, esse Smart Access Memory, eles falaram no anúncio que é quando você tem um processador Ryzen 5000, que é os que vão ser lançados agora, com a placa de vídeo, você tem um acesso direto à memória da GPU. Então, o processador vai ter ali um acesso direto às memórias da GPU, o que vai tornar o desempenho um pouquinho melhor em relação a se você estiver usando o Intel, por exemplo. Isso ficou criteriado, ficou um pouquinho complicado para a gente analisar para pessoas aí que têm Intel, que se o desempenho cair muito, para quem não tem um Ryzen 5000, provavelmente as Radeon vão ficar um pouquinho de lado em relação às NVIDIAs. Isso quebra um pouquinho o nosso cenário de comparação, mas é o que temos para hoje. Então, esperamos que não seja um ganho tão absurdo em relação aos processadores da AMD. Mas, claro, cada um quer ganhar o seu pão, quer ganhar o seu peixe. Então, a AMD ali meio que está forçando o cenário a comprar os processadores aliados das placas de vídeo. No cenário brasileiro, isso é um pouquinho complicado, você sair de uma plataforma Intel somente para mudar para a AMD, por conta só da placa de vídeo. Então, no cenário brasileiro, isso fica um pouquinho controverso, mas claro que a AMD não visa o cenário brasileiro, não visa somente aqui o nosso país. Porque lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a galera troca de plataforma a qualquer rodo aí. Isso não faz tanta diferença, eles querem vender o peixe deles. Então, embora para a gente seja um pouquinho complicado, beleza? Mas, galera, como vocês podem ver ali, foi o gráfico em 4K, 60 FPS. Agora nós vamos para o gráfico AMD em 1440p, que é o nosso famoso 2.5K. Um ponto interessante aqui que eu venho trazendo para vocês. No Brasil, hoje, é um pouquinho complicado você analisar o cenário 4K, porque ainda é inviável os custos no Brasil. São poucas pessoas que têm a oportunidade de jogar em 4K, que têm um monitor 4K ali. Então, a gente analisa nessas questões. A gente vê que o desempenho das placas são ótimas, mas ali, às vezes, não vale muito a pena a gente investir em umas placas tão caras. Por exemplo, 6900XT, que eu vou trazer os gráficos para vocês. Na questão, porque a gente não vai usufruir tudo dela, é mais por só critério ganancioso. Fica um empecilho ali, um negocinho para você pensar em relação a isso. Mas vamos acompanhar o gráfico lá em 1440p, que é o nosso famoso 2.5K. A gente vê que o desempenho da 6800 comparado com a 2080Ti, altíssimo. Então, basicamente, nesses quesitos aqui, ganhei todos os gráficos, mas tem um empecilho do Smart Access Memory. Então, fiquem ligados nessas questões. Então, galera, como vamos acompanhar aqui, a RX 6800XT vai ser o carro-chefe das AMD, dessas plaquinhas aí que vão vir para a gente. Então, ela vai bater de frente com a 3080, e vocês vão ver nos gráficos aqui acompanhando, que, embora a 6800XT consua menos energia, por incrível que pareça, a RTX 3080 vai acabar empatando com essa 6800XT. Se você estava esperando pelo menos um empate com a Nvidia em relação a AMD, provavelmente você vai ficar surpreendido com o que a AMD conseguiu inventar. Galera, está um absurdo comentar com vocês que os ganhos da AMD, da geração passada para essa, foram o estopim. Foi algo impossível que a AMD conseguiu fazer para chegar a empatar com a RTX 3080. E os gráficos aí que vocês viram eram em 4K, e também tem o gráfico em 1440p, que o desempenho delas é basicamente o mesmo. O que vai diferenciar elas, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, e vocês vão entender o porquê. E, galera, claro, comparando aqui agora a 3090 com a 6900XT, vocês vão ter a certeza de que a AMD não veio para brincar e está levando o bagulho a sério. Galera, só que aqui nesses gráficos vocês vão conseguir analisar que a AMD Radeon RX 6900, em comparação com a 3090, ela está usando o Rage Mod e o Smart Access Memory. Rage Mod nada mais é do que o Overclock ali que você faz com um clique no software da AMD. Então, você vai dar um clock ali para a placa, que você vai subir mais o clock ali, deixando a placa um pouco mais potente. Lembrando que todas as versões, essas Radeons, estão vindo com 16 GB de memória, galera. Em relação a 6900XT com a 3090, existe um empate técnico ali, 6900XT ali, perca em alguns jogos, a 3090 também perde em alguns jogos. Isso chega a ser absurdo, como eu falei para vocês, o que a AMD fez. Lembrando também, que agora eu vou falar com vocês sobre um detalhe muito importante. Não falei de preços até agora. Como ainda não comentei da questão do dinheiro, vocês vão ver aí. Lembrando, RTX 3070 saiu por 500 dólares, a placa que vai se comparar a ela, ganhando em alguns detalhes, que é a RX 6800, ela saiu por 579 dólares. Uma defasagem ali, em relação da Nvidia para a AMD. Por incrível que pareça, a AMD vem um pouquinho mais cara, em relação a 3070, pelo fato de ela passar em desempenho, ela pode se julgar um pouquinho mais cara, mas eu queria pelo menos uns 550 dólares, ou pelo menos uns 500 dólares, ali para bater de frente, mesmo, mesmo, mesmo. Mas creio que a AMD não estava querendo bater de frente com a 3070, mas sim com a 3080. A 3080, lembrando, veio por 699 dólares, enquanto a RX 6800 XT, aí, veio pelos seus 649 dólares, 50 dólares mais barato, em relação a RTX. Em relação a 3090, que saiu pelos seus 1499 dólares, a RX 6900 XT, saiu por seus 999 dólares, galera. É uma diferença de 500 dólares, em relação a RTX. Então, aí que está a grande diferença. E vou comentar com vocês, agora, um pouquinho do mercado, já que falei um pouquinho sobre a economia do mercado. A AMD, aí, está vindo com tudo, batendo de frente, com a geração 3000 da RTX. E lembrando o detalhe, você não está encontrando, nem uma 3080, nem uma 3090, e provavelmente não vai encontrar uma 3070 para venda. Galera, e isso vai causar um grande desequilíbrio, para a NVIDIA, no nosso cenário de placa de vídeo, mundial, não é nem só aqui no Brasil. O porquê que eu estou falando isso? Porque a AMD, agora, vai vir em novembro, e vai trazer as placas de vídeo, e provavelmente vão trazer essas placas, em quantidade, da qual todo mundo vai conseguir adquirir a sua, ou talvez a grande parte das pessoas irão adquiri-las. A NVIDIA não está conseguindo trazer essas placas de vídeo, e está tendo faltas dessas placas de vídeo. E isso vai dificultar muito o cenário para a NVIDIA. Com os valores que vão chegar às RX, provavelmente vai bater de frente, e a galera vai acabar optando pela Radeon, em vez da NVIDIA. E claro, também pode trazer até melhores custos, em relação às FTX, porque vai houver uma concorrência ali no mercado, e realmente, essa vez, vai bater de frente, dependendo de como elas vão se sair nos testes, que elas vão vir. Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouquinho rápido, vai ter poucas edições para eu trazer para vocês o mais breve possível. Foi um pouquinho novidade para mim, é a primeira vez que estou fazendo um vídeo assim, de ouvir o negócio na hora, e já trazer para vocês. Então, trouxe um pouquinho do conhecimento que eu tive em relação a essas placas. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, por favor, dá aquele salve, diz se você gostou, se você espera que eu traga mais vídeos assim, sobre as novidades do nosso hardware no dia a dia, o que vem de lançamento e tudo mais. E se você gostou mesmo, curta aí embaixo, se inscreve aí no canal, se você não for inscrito, para acompanhar sempre os meus vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e falow!